Eu vou olhar uma Amarok, né, então são esses os três carros aí que eu trocaria hoje, né, então é uma Amarok um pouco menos por causa dos acabamentos que eu achei muito simples, mas o Renegade e o Camaro, aliás, o i3 e o Camaro seriam os carros. É o interiorzinho igual do Fox mesmo, porque o espaço é bom, ó, a gente tem dois metros, né, aqui atrás também, ó, mesmo com faixa de preço, só o único detalhe é que isso aqui não é blindado. Mas de fato ela não parece um carro tão grande quando você tá aqui dentro, ela não parece tão alta assim, não, mas, ó. O espacinho aqui atrás é bom também. O motorzão diesel, velho, olha, nem sei que motor é esse, acho que é o 2.0 diesel, vou perguntar pra menina. A 2.0 diesel, brand line. Deu um zumbão. passo para cabeça largura velho acho que isso vai ser meu próximo carro com certeza olha o ronco de caminhão velho olha puta merda o carro que eu menos esperava é o que eu mais gostei olha parece um caminhão diesel claro que falar mas esse ronco do motor diesel é sensacional é igualzinho tinha um Fox eu tenho ainda esse Fox Highline é a mesma coisa 6.4 por litro no diesel né ah moleque que que é isso né esse é meu próximo carro com certeza caralho ficou pequeno e aí 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 galera vi aí o o Amarok nossa todas as dúvidas que eu tive tanto com o Camaro quanto com o i3 né aquela coisa de você olhar falar mas o espaço para as pessoas o tamanho isso e aquilo né o Amarok velho totalmente assim é diferente saca um carro que eu não teria dúvida assim para pegar né e um detalhe né aí eu acabei verificando né a FIP desse Renegade meu aqui ela tá em 79 então quer dizer o cara lá do Camaro por exemplo me ofereceu se não me engano 73 eu acho nele né e no i3 os cara me pagaram acima da FIP para eu dar na troca então pagando 82 né 84 não sei já aqui eles estão esperando né ver quanto é que vai ser avaliação né mas simulou ali com a como se fosse 60 né que seria o preço que se eu fosse sair para vender esse carro antes de tudo eu acharia que o pessoal ia pagar mais ou menos isso né só que aqui tem uma questão que eles não trabalham com carro blindado né uma uma concessionária mais popular né a que eu fui lá para ver o i3 por exemplo é uma concessionária de bairro nobre que praticamente só tem carro blindado tem Porsche tem só só tem Land Rover tem até um Renegade zero lá blindado Toyota Corolla Claus blindado né então até me lembrou um pouco aquela historinha né que o pessoal conta de que o cara herdou um Maverick do pai né aí ele foi num lugar lá ofereceram 10 mil ele foi em outro ofereceram 50 ele foi outro ofereceram 100 né que aquele negócio de tipo do local onde você vai vender né em marketing eles chamam isso preço produto e praça né no caso é a praça onde você tá vendendo né no caso como essa loja não trabalha com blindado ela acaba realmente tendo uma avaliação um pouco mais baixa né e a Amarok os três estão na mesma faixa de preço né a Amarok é até um pouquinho mais barata que os outros e mano eu vou falar para vocês viu até minha mãe gostou do carro minha esposa todo mundo gostou então eu acho que vai ser uma Amarok mesmo né talvez não essa que essa não é blindada né vou ver se eu acho uma blindada claro o interior não é aquelas coisas mas mano é muito louco inclusive eu olhei um Nivus lá também né que tem um interior lindo é um carro até mais barato na casa de uns 40 mil a menos né do que a Amarok seria um mais caro que esse Renegade aqui mas mais barato é todo tecnológico só que eu achei ele muito baixinho muito pequeno né mas é muito legal velho você sair para olhar carro assim mas acho que eu vou fazer isso mais vezes mesmo que eu não vá comprar né mas é que essa Amarok aí me balançou muito velho agora que eu sou com crédito de novo né daquela financiadinha mano e vamos tocar na vida né eu não sei acompanha aí os próximos vídeos né mas até agora aí o carro mais cotado aqui para substituir o Renegade de fato a Amarok que mano por mais que o BMW 3 seja legal o Camaro seja legal mas em termos de carro né de espaço de ser um negócio grande e bruto e potente né aquele ronco mano aquele cheiro de diesel velho nossa lembrou com o meu tio velho que é caminhoneiro tá ligado aí ele ia lá em casa ele ia embora e ligava o caminhão fazer aquele ronco né motor a diesel tem um ronco característico né e aquele cheirinho também de diesel no ar velho nossa mano como eu gosto de carro velho acho que vocês também que acompanham aqui né gente que gosta de carro puta merda o negócio bom que o pessoal inventou foi o tal do carro viu então meus caros estamos aí de volta tava até aqui com o metro que eu tava medindo ali né que a Amarok ela tem é mais ou menos isso aqui ó mais que o Renegade 12 centímetros então tava medindo ali meu portão tanto de altura quanto de largura né porque realmente eu gostei mais do carro e fora que é um carro mais barato né aquela questão do interior dele essa que eu olhei aí ela é mais nova né só que não tem blindagem nessa daí então não seria um carro que eu pegaria agora né só que eu achei algumas mais baratas até um pouco mais antigas né também são a diesel e que fica até num precinho melhor né e é que eu vou analisar né gostei muito do carro mas por enquanto vamos seguir com o nosso renegueidão aí né e lá também a avaliação que eles fizeram no meu renegueid foi muito baixa né então acaba que além do carro não ser blindado não daria para fechar negócio por causa disso né mas eu já achei uma outra aqui que logo logo vou lá ver também e muito provavelmente vai ser o meu próximo carro né aí eu vou ter que dar um jeito aqui e ajeitar os carros de uma outra forma para poder entrar a Amarok né que a Amarok vai ter que ver aqui como é que eu faço mas isso aí é aquele típico problema bom da gente ter né isso pensando é claro que eu vá comprar né e tem o Camaro também só que o Camaro eu acho que eu tanto Camaro quanto o i3 tem problema do tamanho né são carros pequenos e o Camaro tem um problema de ser muito longo muito largo também então ele é tipo uma Amarok só que sem espaço interno né agora a Amarok surpreendeu demais ela tem o melhor preço e é o carro mais bacaninha assim então vão acompanhando aí em breve sai mais vídeos beleza forte abraço obrigado por assistir os meus vídeos aí e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí